Boa, eu tô te vendo, Boa. Boa, eu tô vendo você. Boa, eu tô aqui não, eu tô aqui não. Mike, vai atrás dela. Ó, rapaz, fizeram sacanagem comigo, velho. Ó, rapaz, fizeram maciagem ali, velho. É Thanos ou o palhaço bozo? Pô, vai, não vou mais não, velho. Você me fudeu aqui, velho. Aí é o Coringa, rapaz, é aqui, ó. Bota, cadê o batom? Me deu batom, velho, me deu batom. Deixa eu fazer, velho. Meu Deus, hein. Você tá de Coringa, rapaz. Coringa é foda. Coringa derrotou o Batman. Thanos. Thanos? Ai, cara. Você fez o que, velho? Flora, esqueça. Tá a pira aí, vai fora. Aqui, ó. Vai maçã, velho. Agora maçou. Sossego perde, sossego perde. Esqueça. Que você não fazia. Ficou bom, Lory. Lory, você não mente. Esqueça. Lory, você não mente. Se você não for assim, porra. Eu acho. Eu falei com o moleque aqui da fantasia, foda. A mulher me deu só uma seda. Tô parecendo um jogado. Que nada, rapaz. Tô cansado disso aqui, rapaz. Que fantasia da porra. Hã? Imagina, velho. Que vergonha passada, velho. A fantasia feia, velho. Hã? Só um pano no corpo, freio. Isso o que, velho? Eu vou fazer o que é que ia chegar assim, velho? Eu meto esse mal, eu não tô com cocô, velho. Olha pra aí, velho. Olha pra aí, velho. Dá vontade de rasgar, né, velho. E aí, velho. Grave historinhas pra nós, rapaz. Ei, ei, ei. Olha baixinha, grava, rapaz. Olha baixinha. Eu vou te dar, rapaz. Eu vou te dar, rapaz. Eu vou te dar, rapaz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto